e aí pessoal beleza voltando aqui com a terceira parte do intermecenário com o personagem o esco era para ter postado o vídeo ontem mas infelizmente eu não tive tempo mas vamos aqui agora com a base militar eu sei que nome é esse mas você sabe que eu falasse eu vamos lá enquanto enquanto o ranking aqui se eu não me engano a pontuação está com áudio acho ela está com o ranking ainda e me lembro mas vamos lá deixa o like compartilha aí lembra que eu vou postar esse vídeo aqui às 11 horas da manhã e o próximo lá para as 6 horas e a live de hoje foi atrasada para ontem porque não tinha como postar três vídeos ainda lá e tipo um iria acabar com a visualização do outro embora aqui não tenha muita visualização nem mais vou prejudicar um vídeo com uma porra de uma live no mesmo dia né o caso dos vídeos né não era nem botar eu tá gravando aqui 12 mesmo dia né mas aí é isso aí eu morrer aqui nessa porra corre 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 a demora eu 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 acho eu acho uma porcaria quando ele faz isso por demora pra caralho velho velho é o é o o é é é é é Caralho, velho! Que porra de flash é essa, porra? Olha aí, que fim de puta, rapaz! Sai do meio dessa porra, velho! Sai do meio dessa porra, velho! Dá pra fazer uns pouco maneiro aqui, pô. Agora se eu jogar direito, claro, né? Jogar que foi de jeito que tava dado, não tem como não. Lembrando que a intenção aqui não é bater recorde nem nada, né? Mas... Ah, velho! Cadê os caras, pô? Sumiu, pô! Sumiu, porque o cara perdeu os combos, tá ligado? Cadê os caras? Não tem ninguém, pô! Aí, depois é que some o caralho todinho. Aí é que aparecem os filhos das putas. E que que não é pro cara ficar puto com um negócio desse aqui? Caralho, equipe essa merda, viado! Esse negócio de atacar com o quadrado, pegar as coisas no quadrado... Essa merda confunda o cara todinho, pô! Caralho, empurrando novamente os inimigos... covered oほo cân bonchour. E aí E aí Ela tirou a bazuca do botico que não tem condição não Olha aí olha aí que desgasteira da pele E aí E aí E aí Ninguém simplesmente e os caras Espanha na casa do caralho de lá longe E como é que a pessoa vai conseguir e compra O cara manter a pontuação E com o cara manter a pontuação desse jeito não pô E aí O espalha aqui desses inimigos aqui é muito aleatório Pô é tudo longe E tá aqui também para dificultar também Vendo a galera fazer os combos né e tudo mais Mas porra velho lá Aí também já é demais pô Tipo lá no modo lá no rádio 2.0 Demorou pra caralho Foi pra fazer lá Além dos bichos tá com o HP alto Ainda a miséria e spada longe Pra acabar de lascar com tudo pô Ai Ai Que esse cara esse cara tá pedindo pra morrer Pra esse cara Ai 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 E aí ele mira ele mira igual o corno porque essa arma ele mira de lado eu não sei que que quem foi que dá essa mira para esses cara não porque foi que programou essa merda não tem tá na mira igual um filho de rapariga que ele mira de lado com a merda da arma e tira essa porra para frente ele vira meio de lado dependendo da posição da câmera atrapalha demais ai que gritinho de filho de rapariga o que é oi Tu é gay, porra. Tu é gay, viado. Que grito de viado da porra é esse? Aí, como que ele me empurrou desse jeito aqui, porra? É simplesmente isso aqui. Eu já tenho um tempo ali. Ele tem o caralho a mão esse cara, porra. Eu já tenho um tempo ali. E aí, cadê os caras? O cara simplesmente foi pra casa do caralho. Aí, depois que o cara pede os combos, é que droga o cara lá na puta que pariu, lá longe. E aí, o respaldo do inimigo neste jogo é uma porcaria, porra. Acabaram, não tem mais ninguém não. É só esperar acabar o tempo aqui e foda-se. Printar aqui a tela, né? Aí, o crowd tava com a pontuação desse cenário aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha aí. Eu vou gravar o outro agora mesmo, né? Que é pra não ter como adiar, né? Ontem eu não tive tempo, mas infelizmente é isso aí. Umas tardes. Lá pras seis horas sai o próximo vídeo, beleza? Onze horas. Onze horas sai essa primeira parte aqui. É a hora que você tá vendo aqui. Comenta alguma coisa aí e... Fui!